Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Quando a cancro se transforma, a célula-cânticaант é incontrolável. A célula-cântica é dividida pela qual a liberdade de sangue, que não transmita a parte de seus nervos glandulares e os órgãos celulares. O seu câncer é que a célula não é tão bonita para a cancro. mas desconfia os fatores genéticos, estilos morais, ambientes, hormônios e relações com o cancro. Irmã Angelita Gomes, Ana Paula Soares Pereira, sobrevivente, mora-se no actuar. E o momento será diagnóstico, o médico mora-se no cancro. E o sentimento tão triste domina, mas também suporta a família no MNBB-SIC. E o apoio, o coragem, e os mães se conseguem resolver a situação difícil, e o saem nessa experiência moro e a nossa jornada mora-se. Irmã Angelita Gomes sofre moras cancro sussum e retina-grin-rua-san-olure-sin-rua durante o TINANTOLU. Irmã Angelita retina-grin-rua-san-olure-sin-rua durante o TINANTOLU. Irmã Angelita retina-grin-rua-san-olure-sin-rua durante o TINANTOLU. Irmã Angelita retina-grin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-sin-rua-san-olure-san- Os sintomas são 5 anos de colégio, e os sintomas são 5 anos de colégio e os sintomas são 5 anos de colégio. Agora, o momento é que o serviço da Juventude de Dias Sérgio de Líneas, Com o formato, a gente tem um processo em ativado. A gente tinha que ver isso para fazer um processo que a gente saiu para fazer isso. Isso que a gente saiu para fazer isso. Não tem, não conhece. A gente estava no Brasil e uma galo com a água. A gente estava colocando com a água, Então, eu estou com a sua família, e eu estou com a família. Depois eu estou com a família de São Paulo. Então, eu estou com a família de São Paulo. Depois eu estou com a família superior, Eu sou a professora do Dr. Spesialista do Dr. Mendes, desculpa. Depois, eu sou a professora do Dr. Mendes, desculpa. Eu sou a professora do Dr. Mendes, desculpa. zulpa. Eu sou a professora do Dr. Mendes. Eu sou ainas Bolsa segregationista do Dr. Mendes, desculpa. Eu sou de Villarte Aqui comando meu palido- filled implants, Então, nós fizemos a comunidade em hospital de São Sint-Carolus, em Jakarta. Nós fizemos a tratamento, a CT-scan, aоворa. Depois, a gente tem que fazer a mamografia, a gente tem que fazer a mamografia e a partir da mídia que a gente detecta a mamografia. E depois, a gente consegue fazer a operação. E tem que fazer aença, né, quero saber qual a mamografia e a gravação. A gente aprende a fazer o tempo ruim e a gente vai ter ou menos paranormal. Então depois de fazer o meu torno, o meu Dr. Dian, tem que ter uma oportunidade de pedir pra fazer isso. Assim como o meu Dr. Dian, as pessoas perguntam no hospital. Então eu vou consultar o Dr. Dian, a mãe teve cancro. Depois de uma biopsia no laboratorio, ela teve que agarrar a doença e ter que fazer a doença. A doença não teve uma doença. Quando a mãe teve a doença, ela teve que crescer a doença. A mãe teve que crescer a doença. Ela teve que crescer. Ela teve que crescer a doença. Depois, a operação, Dr. Liutia Semanaida, Dr. Jarei, que o resultado do laboratório era o Stadium 3. Estadio 3, no dia 3, no dia 3, no dia 3. Depois eu vou fazer o quimio e o processo de quimio. Depois eu vou fazer o quimio e o quimio. Então eu vou fazer a radioterapia. O radioterapia é o que é um laser para a distração. É isso aí que eu fico com certeza. Eu agradeço. Quando eu fiz o quimio e o quimio de 28 vezes, o quimio de 28 vezes. E aí, quando a gente tinha 24 anos, a doctor estava vendo a gente que tinha pedido, e disse que era uma exigência de que a gente ia pedir. E aí, eu me disse, eu estava fazendo uma exigência de milagre. E aí, eu disse, eu estava vendo uma exigência de que ela tinha utilizado a gente. E aí, eu disse que era importante, ela queria saber. E aí, eu disse que era uma exigência de 24 a dia, até 25 a dia. Depois que vocês tiverem programado, eles vão fazer isso. Quando os radios estão fazendo isso, eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso, e eles vão fazer isso. Então eles vão ter os animais. Eles vão ter os animais, e eles vão ter os animais. Quando eu me senti a péssima, eu me senti a péssima para que eu saímos. A péssima foi a péssima de Lapan, que eu saímos de Lalo. Depois eu fiz uma péssima para que eu saímos. Eu me senti a péssima para o mundo. Não podemos ter nada a ver... Primeiro, é a batida. Segundo, começamos a... Não se apoiar. Terceiro, Samaraimos e os sabores. Larançai da perigo. E aí, está tudo muito, muito. Mas eu consegui muito. Eu consegui muito. Larançai. Se você morrer, não consegui. Mas depois de queimando... As pessoas sempre falaram, porque nunca se fosse um aluno, não era um aluno, ou uma aluno. Eu sempre falo de uma pessoa que não era muito difícil. E quando a pessoa se afastou, eu sempre falo de uma pessoa que não era mais difícil, eu sempre falo de uma pessoa que não era muito importante. e a gente começa a viver com férias e a gente não sabia, se não, não saber se sente o trabalho. E a gente vai agradecer pela honra. Depois do morrer, quando a gente começa a viver com férias, depois a gente e depois a gente consegue. Depois do tempo, a gente vai ficar normal. Isso é uma pergunta que tem que fazer. A gente não sabe se apoiar e não sabe se apoiar. A gente não sabe se apoiar no vídeo, mas não sabe se apoiar. Não sabe se apoiar, mas agradecer. Então a gente sabe se apoiar no vídeo. Eu acho que a gente tem o link na Facebook, depois que eu fiz a minha mãe, eu não sei se apoiar com a minha mãe. Eu já estou aqui e estou aqui. Quando o filho de matemática falou que não era mais fã, quando ela era tão feliz com o filho de matemática, a mãe falou que não era mais feliz. Quando o filho de mamães perguntava sobre o Facebook, ela estava chegando a mim enquanto não estava chegando, ela estava chegando. Eles ficaram com seus filhos. Depois, a criança, ela estava com uma foto. A criança, ela estava com uma foto. Eu estava com uma pessoa com uma amiga. Eu estava com uma pessoa com uma criança. Ela estava com uma foto e ela estava com um filho como uma criança. a minha casa, eu a minha mãe e a minha mãe de Margarida. Então eu não acho que a minha mãe renascida para a gente a minha situação. Os Programas de Tinar, depois de 2014, a lançamento, a minha mãe que colocou socialização, as nossas crianças, as nossas escolas, as nossas canas. Nós nos damos para o nosso pessoal do país, nosso país onde está. Eu entendido que a gente tem a socialização, a gente estava com a doutora, a doutora que ele entrou com a voluntária do filho. Eu dei um professor para explicar sobre o programa. Então, eles fazem uma área de tratamento de tratamento de ter prazer e dar cuidado com a tratamento. Eles vão fazer gerar uma área de tratamento de tratamento de mediasão, a mediasaum, a ajuda a mim, a gente vai a dar a doutor, a gente vai cair, depois a gente vai a ajuda a fazer uma biopsia, a gente vai transportar, depois a gente vai facilitar a sessão, a sessão, a sessão, a fuc falso, a sessão, a fuc falso, a sessão, a fuc falso, a gente vai fazer gratuitamente. Nós somos especiales, a sessão, a sessão, a sessão operacional. Além da câncros sessão, nós temos que suportar câncros cervix. Temos que continuar com a Nós somos programas, nós somos coordenadoras nasionales da CELA, da CELA Barretu, nós nos ajudamos com a gente. Nós somos hoje e agora, nós somos todos os socialistas, que nos alegrania. E devia ser o convívio que nós não seattene. Quem está em casa, o hospital, nós nos visitamos celulares, ereteigar os outros locais. Nós temos que adentrar muito força. Nós gostaria de agradecer com a dona, que nós ajudamos o programa do programa, e nós çok muito gostoso. Agora, quando o pandemia do coronavírus, nós nos tornamos, nós nos tornamos com o senhor Alifun. A literatura. Nós nos agradecemos. Eu agradeço a todos os senhores, sempre nos apoio. E a gente não vai ter o nosso trabalho. Eu também também agradeço a todos os senhores. A gente também agradeço a todos os senhores. A gente também agradeço a todos os senhores. Nós sempre nos mostramos o uso da escola, e nós tivemos um feedback positivo. Eu tenho muito interessado para o jovem. Nós sempre nos perguntamos, ai, vamos morrer! Nós nos sentimos ali. Nós nos sentimos, estamos no gasto, estamos no ministro, nós estamos no escolar. Nós nos organizamos o grupo de igreja, Vem ter uma mensagem que a gente se preocupa com o que ela está no seu painel. Nós temos um tratamento de uma forma que não é mais forte, ou mais um pouco mais forte, então temos um tratamento a gente. A gente já falou que tem mais uma risa de malha, mas desculpa yolkada. Então, eles falam que não estão em busca de saúde, mas não estão em busca de saúde, não estão em busca de saúde. A gente não sabe se está em busca de saúde. quando o check-up, não, está aqui, a ver. Tem que ver, me dizia, mas, não, a ver, ela lhe dizia, como que o senhor pode dar, não pode dizer, é, eu estou morto. Tem que, a ver, positiva, você não tem um memória, se, você tem um memória, você pode, ultrapassar, você pode, ultrapassar, você pode, e não é sofrer, você também, Ok, ok. O programa Halicu e a Fundação Alola pode fazer a experiência de embecer a sofrer moras. O programa Halicu e a Fundação Alola pode fazer a experiência de embecer a sofrer moras. O programa Halicu e a Fundação Alola pode fazer a experiência de embecer a sofrer moras. O programa Halicu e a Fundação Alola pode fazer a experiência de embecer a sofrer moras. O programa Halicu e a Fundação Alola pode fazer a experiência de embecer a sofrer moras. O programa Halicu e a Fundação Alola pode fazer a experiência de embecer a sofrer moras. O programa Halicu e a Fundação Alola pode fazer a experiência de embecer a sofrer moras. O programa Halicu e a Fundação Alola pode fazer a experiência de embecer a sofrer moras. O programa Halicu e a Fundação Alola pode fazer a experiência de embecer a sofrer moras. Então, os torfos, o reino, o tamoxifen, o tomoxifen é o consumo de 20 miligramas durante a tina de lima. Então, no reino, nós rendemos arasca, a minha sobrinha para a indonesia, os ossos indonesia, depois, a família serosa de Austrália, a sosa, a rosa, a sosa indonesia, também na balabela sosa, o reino, sempre quando a reino, a recheita de torfos. Então, ajuda a sosa indonesia a mãe, a rima, depois a gente começa a preparar, a sosa, a sosa, o sosa minha, a rima, a rima, a rima e o dané, e também a tina de lima. Então, a dina dezembro, a fim de lá, tina de rima, a rima de wangulo, 2020, não é roto. Roto, agora, começa janeiro, meia, agora, a rima, a tamoxifen, e bê, fulam nem, fulam nem, a rima, a rima, a sosa, a sosa, a rima de lala, Nós vamos morrer . Agora nós temos uma coisa que nós vamos fazer o serviço todo para o serviço. Mas não vamos morrer . Depois dos dias de friends, nós vamos ter cuidado com a gente. Fazemos a visualização do corpo. A realidade é da decisão de vencer. Temos que iniciar o corpo. Nós vamos tocando. Aonde vamos só após os pinces. É, depois vamos lá, nós vamos ao meio daquinha, então vamos nos ver. Vamos ao finalizar na vida. Vamos ao finalizar a vida. Vamos ao finalizar na vida. Vamos ao finalizar a vida dele. Então, esse ontem é o diagnóstico que é muito importante, quando o smooting não se assumiu, quando o problema é prejudicado, quando o problema é muito importante, ainda que as pessoas não seinam, quando a gente não se faça, quando um tiro, era um poucoangem, quando a gente ganou de escapedes de estes vídeos aqui, Por isso, quando a gente não retorna a vida, a gente descobriu isso. Inferno do YouTube ou outros, a gente não sabe onde estão. As situações, a gente teve que entender. Quando a gente encontra, as pessoas eram semelhantes. O nosso povo não se compreende, mas não se compreende, Quando os paises morreram, eles ficaram em um trabalho que nunca ficaram. Então eles ficaram em um tipo de trabalho, então eles ficaram em um trabalho que não chegaram. Quando os paises morreram, eles ficaram no coração. Eles ficaram no coração, mas os morreram demas. Mas eles ficaram no coração e morreram. A força da saúde é muito importante. Além disso, todos os seus conceitos são de doenças. Não é doença, não é doença. Os médicos e as pessoas são mais remunas. Tudo isso é um processo de doença. Quando tivermos a saúde, quando tivermos a família, Então, as pessoas mudanças, 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 mudanças e mudanças. Amém. Amém. Amém.